Um outro ponto, deve ser assim, mas não está todo o possível para vir ao Instituto, com o trabalho que está a fazer a regulação de cortes, para sobrar a ordem de interpretação de estatutos, para quem tem razão. Ok, essa é a coisa que já está, a nossa visa acaba de ano de 2010 para não ser qualquer mistério bem. Mas o meu ponto cardinal diz aqui, as reglas de vega, mas não é só o futebol, as reglas de vega do futebol, vamos discutir com isso, vamos interpretar as reglas de estatuto, de FIFA e tudo isso. Mas tem reglas que a nossa interpretação está assim. Então, se não me disseram, dois caras de vega, dois caras de vega, dois caras de vega, dois caras de vega. Bom, vamos interpretar. Vamos entender. Então, esse é o ponto, aqui não, que passa a Arruba, eu tenho o artículo 43, inciso 2, combinar com o artículo de governador, assuntos de 5 junto com 21, está a propriedade da lei que está, se uma lei, qual lei que está, tem caso que está a lei de Begrouten, se esta, é estreit, que vem, vamos dizer, é nota, des, quadra, ou impugna, com o tratado internacional, estatuto, e também, está a regla, está com o princípio, de bom governador, é uma regla. Então, agora é, é nota firme, é uma regla. É uma questão que vai interpretar mais, como é que não está a regla, então, de lasta, ponto, como é que é 3 delante, que o senhor, vai haver, vai haver, assim está, papo, líder de fração, de, CDA. Ok? Me quero, ter essa aqui delante, para poder usar, não lhe obedece, é desastre social, econômico, financiero, que nós temos, é cómplice de, da CDA. Agora, bom, CDA, te ajuda, AFP, então, manda na renda, um vorbe, me donava, um exemplo, como unidade, da maneira, classe tanstra, então, agora, pagar, para trajar, o programa de partido, para ajuda, do governo, da parte social, econômico, financeiro, então, a não, da papia, o que está, fora parte de, a fração de MEP, nossa, essa, 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 essa é uma, para poder, admirar, para a determinação, do governo, do parlamento, para solucionar, os problemas, financeiros, de forma estrutural, Se você quiser contribuir no desastre aqui, então você vai ver se você vai ver. Então, você está dizendo que a gente não está chegando no ponto cardinal de tratamento e o pressuposto que agora vai ficar em mesa. E o momento está chegando. Então, eu quero que uma gente vai manipular e que vai manipular o povo aqui. O povo deve ser que essa é verdade. Então, eu vou deixar de ir para a Holanda. Ela vem com sua história. Mas o povo deve ser que o que é 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 o que é.